Beleza, pronto, aqui só mais uma polida, tá, bom, parece que a minha caminhonete já tá quase pronta, agora eu tenho que ter um papo muito sério com o meu filho bebê aranha, ele anda muito mal criado comigo, ele não é um garoto bom, quer saber o que eu vou fazer? Pra ele deixar de ser vagabundo, eu vou expulsar ele de casa pra ele aprender o que é bom pra tosse, porque eu na idade dele já tava trabalhando com meu pai e ordenhando um monte de vaca aqui no interior de Sandy Shores, ah, essa juventude de hoje em dia é muito mamão com açúcar, quer saber? Fica vendo o Felipe Neto e fazendo um monte de besteira, ah, aí filhão, acabou a mamata! Ah, papai, você chegou, não foi, tava mó dormindo ali, ó, eu acordei porque eu acordei meio dia e já tô cansado, ah? Que bobeira, eu cheguei aqui agora e eu quero botar moral nessa jossa, tá entendendo? Porque a gente já mora na roça aqui Papai, papai, o que aconteceu com o seu sotaque? Ele é tão incrível, ficou muito estranho Ah, sim, é verdade, eu tinha esquecido do meu sotaque, opa, opa, amor, ai, sai, viagem, sai Sai, diacho! Ô, gente, sai daqui, diacho! Não faça isso com nós cachorros! Ô, amor, você tá falando baixo, hein, amor? Ah, mas eu tô falando assim, meu amor, é que eu acabei de ir na escola e descobri uma coisa que eu tenho que fazer com você! Amor, agora tá estourada, amor! Calma, era meu aqui que tava baixo, pode falar, vai! Eu fui na escola e descobri uma coisa sobre esse garoto! Ah, é isso que você descobriu que eu sou o bebezinho mais lindo de todos e obedece sempre, né? Não, não! Eu descobri, amor, é que ele tá cheio das namoradinhas! Amor, tá estourada ainda, mas olha só! Cheio das namoradinhas? Você tá de sacanagem, criança de dois anos namorando? Volta aqui, garoto! Vou te mostrar pra coisa boa ainda na vida! Não, não, não! Aquela professora tá mentindo! Eu sou... Mas é, papai, eu não tirei... Eu sou o mais santinho de todos lá na sala e tal, eu tô falando a verdade, senhor! Aqui, ó, pra você, ó! Achei que tá enganando o otário, filho! Você não acredita em nada que eu falo, mas é um saco essa família, viu? A única coisa que me importa agora é o meu carro novo que eu tenho aqui! Pelo menos tendo o carro, eu tô feliz! Agora, olha só, ô, filhão... Vem aqui, amor! Amor, vem aqui! Deixa eu ver... Amor, olha aqui, ó! Eles vão confortar onde tem... As gêmeas! As gêmeas da tentação que esse moleque tava bichando! Não tô acreditando! Você viu essas gêmeas? Beijão do bebê-aranha! Ai, não! Elas estão como prova aqui! Caramba! Olha lá! Ela tá felizona dançando lá! Ai, meninas, tudo bem com vocês? Olha só, olha só! Elas são minhas amiguinhas! É, amor, não! Alô, alô! Aham! Oi, Hulk! Fala pra mim, Hulk, tá? Aham! Eu tô falando com a Hulk! Hulk! Aqui! Ótimo! Tá! Pronto! A Hulk falou que ela tá vindo aqui! O Hulk falou que tá vindo! Era o Hulk, não era não? Ah, não sei! Eu ouvi! Eu ouvi o voz do senhor Hulk! Eu ouvi, papai! Isso! Então, o Hulk vai vir aqui! Aproveita logo! E você tá expulso de casa, sua praga! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Eu tô expulso de casa! Sai agora! Eu acho que eu ouvi alguma coisa! Nossa, que bonito e colorido! Ai, que bonito! Oi, Pepe Aranha! Você tá bom? Ha, ha, ha! Olha! Calma, Hulk! Calma, Hulk! É só uma criança! Esmaga! Ai! Aham! Hulk, esmaga! Ai, não, não! Oi, criança! Calma, criança! Tá chorando por quê? Sabe o que aconteceu? O meu pai, o Homem-Aranha, me expulsou de casa e agora eu vou ter que morar na rua! Aham! Que vida triste, garoto! Agora a gente pode fazer alguma coisa com ele! Já sei o que nós podemos fazer com ele, meu amor! Calma, minha criança! Vem cá, Hulk! Deixa eu fazer uma reunião com você! Vai, amor! Eu vou ficar aqui! Não vou ouvir nada! Ai, essa criança, essa criança, ela, ela é tão fofa, amor! Você tem certeza que você não quer adotar ele? Amor, nós já temos eu! Eu sou um bebêzão! Ai, amor, para de falar seus nomes! Sinto uma, uma Maria Bucilão! Olha só! Calma, amor! Calma, bebê! Tá no melhor exames! Amor, vamos fazer o... Tá bom, vamos... Se ele rir pro nosso truque, ele vai... Ele vai ser nosso! Eu vou pegar, te dar um foco e você vai entortar o seu pescoço para escolher uma garça! Não, não vou não, amor! Ai! Toma! Olha lá! Não, não, não pode! Não, não, não pode! Você é pra mim! Ai, amor, eu tô foda! Criança! Oi, amor, a criança é muito chata! Não pode se enganar com você! Ai! Tô foda, obrigada! É isso! Não, não, não! Entra no carro, o bebê! Entra no carro, o bebê! Olha o Hulk ali! Entra! Entra que eu vou fazer a proteção de vocês! Olha só! Não era pra fazer isso! Não era pra fazer isso! Ah, tá debaixo do carro! Mas eu tô salvando de louco! Calma, bebê! Calma, bebê! Não vai entrar no meu tanque, bebê! Não entra! Eu vou salvar o Hulk! Ah, tá bom! Eu não vou entrar no seu tanque! Não, bebê! Eu tô salvando agora a minha mulher porque nós te adotamos! Não, tá bom! Eu vou lá me ensinar do meu pai e da minha mãe! Não! Você não tem mais pai, mãe! Você é o Hulk e o seu pai! Não, eu vou te ajudar a educação! Eu vou acabar com eles porque eles me expulsaram de casa! Aham! Cadê eles? Quem são eles pra me expulsar eles de casa? Eu vou lá agora e vou acabar com a raça deles! Vou fazer eles me pedirem perdão! Você não pode se abandonar uma criança! Ainda mais ondinha como eu! Aqui! Aqui é o meu caminho de casa! Ah, eu voltei! Eu vou destruir tudo! Não! Eu vou destruir tudo! Não! Eu vou destruir tudo! Eu não tenho mais nada! Eu só vim falar pra vocês que eu não preciso de vocês! Porque... Eu me escondi! Eu me escondi ali, seu otário! Toma, toma, destrua essa porcaria que você tem aí, criança maldita Você estragou a nossa família, você é uma desgraça pra mim Toma, sai daqui, sai daqui Cala a boca Você tá expulso de casa pra sempre Eita Não A minha mulher é no Hulk, não Vamos pra casa, bebê, vou levar você pra casa